Muitos costumes do tempo da Bíblia permanecem entre nós até hoje. Um exemplo é o consumo de azeite. Os nomes de muitos brasileiros também se inspiram no livro sagrado. A partir da próxima terça-feira, a nova superprodução da Record TV Gênesis vai mostrar os hábitos que existem desde o começo dos tempos. Oliveiras, árvores de raízes profundas que brotam mesmo depois de longos períodos de estiagem ou mesmo de muita chuva. Por isso, são símbolo de perseverança e fertilidade desde os tempos bíblicos. Na Serra da Mantiqueira, em São Paulo, elas tomam toda a montanha. Estamos em uma fazenda produtora de azeite com 11 mil pés de oliveiras plantados. Ela tem algumas exigências. Uma delas é uma temporada de frio durante o ano para que ela possa florescer e frutificar. É uma planta que gosta de muita luz, de sol, ela aguenta bem a seca, porém, ela precisa dessa temporada no inverno de um frio mais intenso para que então ela dê flores e frutos. Na última safra, foram produzidos 4 mil litros de azeite, de sementes que vieram da Espanha, Itália e Grécia. Após a colheita, começa todo o trabalho de poda, que é fundamental para garantir que os pés de oliva fiquem desse tamanho. Isso ajuda em todo o trabalho que é feito manualmente. É assim que as azeitonas trazidas da Europa se tornam azeites com notas do solo brasileiro. Foram as oliveiras que confirmaram a boa notícia que Noé e a família aguardavam. Depois de sete meses fechados na arca com os animais, eles precisavam de um sinal de que as águas do dilúvio tinham baixado. A cena na novela Gênesis é uma das passagens mais importantes. Uma pomba trouxe a confirmação que Noé tanto esperava, um ramo de oliveira no bico. As águas me engolam sobre a terra! Junto com o trigo e o vinho, as oliveiras representavam a riqueza da terra prometida há mais de 4 mil anos. E por aqui também chegaram para garantir o sustento de muita gente. Só tinha eu de funcionário. Hoje a gente tem quase 30 funcionários na fazenda. O bairro aqui tudo valorizou muito a chegada das oliveiras. Com o tempo e novas técnicas, o azeite ganhou sabores, aromas e colorações diferentes. Para quem vive dos frutos das oliveiras, uma sensação sempre especial. O ramo de oliveira é o símbolo da paz. Então é exatamente isso que a gente também prega aqui. A pessoa tem um momento de paz diferente e a equipe também. Ao redor dessa mesa, a paz é sempre ruidosa. Quando elas se reúnem, a casa fica em festa. Mãe e filhas são amigas e cultivam momentos de muita alegria, mas também de reflexão. Agora que o meu senhor e eu somos velhos. Essa é a relação, desde pequenininha, ouvindo as histórias desses grandes personagens. Concentrados mais no Velho Testamento mesmo, que é onde tem grandes homens e mulheres ali enfrentando a formação de um povo, enfrentando o deserto, enfrentando guerras. Então o Velho Testamento é muito rico nesses personagens. A Rosana nunca teve muitas dúvidas na hora de escolher o nome das quatro filhas. Rebeca, Ruth, Sara e Ana comprovam uma forte tradição dos brasileiros. Ter a Bíblia Sagrada como fonte de inspiração. Por que isso, Rosana? Então, cada uma das minhas filhas, eu procurei na Bíblia uma inspiração do momento em que eu estava vivendo. Então, cada nome com seu significado representava um momento da minha vida. A Rebeca mais velha é a que começa. Na língua original, o hebraico, significa que une, que liga. Tudo que eu aprendi, tudo que me formou, a pessoa que eu sou hoje, o caráter que eu tenho hoje e a fé que eu tenho hoje, graças aos ensinamentos que eu tenho da minha mãe. E veio a segunda filha, Ruth. Ruth significa amizade, companheira. Então, eu imaginei que a minha filha, Ruth, iria fazer uma companhia para a minha filha mais velha, a Rebeca. Significa amiga, fiel. E na história, na própria Bíblia diz que a Ruth foi fiel à sua sogra, Noemi. Então, esse companheirismo, essa fidelidade. E a terceira, Sara, fecharia a família. E vai ser a caçula. Então, eu escolhi Sara por ser princesa. Por muitos anos, eu chamei assim de minha princesinha. Inclusive, por isso que eu sou firme na fé hoje, por conta da história da Sara. Ela esperou por vários anos, junto com o Abraão, e esperou na fé. A história que a jovem se refere, será mostrada na novela Gênesis. Sara, mulher de Abraão, é um dos nomes fortes da novela. É vivida pela atriz Adriana Garamboni. Deus falou comigo, Sarai. Mas, vamos voltar à família de São Paulo, porque Sara não é a caçulinha. Anos depois, veio a Ana. E a Ana, ela representa na Bíblia, graça, misericórdia. Aos 12 anos, ela dá exemplo para muita gente grande. Por que é legal a gente ler a Bíblia? Para conhecer um pouco mais do passado. Para ter um sentido. Tem tanta coisa boa na Bíblia, tantas palavras que ajudam em momentos. Já me ajudaram em vários momentos também. Gênesis, a nova superprodução da Record, vai passar por histórias de mulheres fortes como Sar, casada com Abraão, e Rebeca, mulher de Isaac. Eu quero passar tudo isso para o meu filho, para ele ter a mesma força, a mesma fé e garra que eu tenho, baseado no meu nome, nos personagens e a força que eles tiveram lá no passado. No r7.com você confere 30 curiosidades sobre a superprodução Gênesis, que estreia na próxima terça-feira. Acesse lá.